Parado no tempo Laranja no céu, azul cobalto Todas as coisas parecem Pequenas se vistas do alto Ando até a esquina com a rua fidalga Do pelo da vida, quem é que cavalga? Os carros dançam, um homem grita Uma cerveja e a tarde fica mais bonita A cidade sente e pulsa nervosa A saudade mata a gente Quantos aviões passam sobre nós? Quantos sonhos vêm, quantos vão? Vejo cinza e rosa do Tomiotaki E ouço o finito tic-tac do meu coração A cidade sente e pulsa a luz Pulsa nervosa, a saudade mata a gente Quantos aviões passam sobre nós? Quantos sonhos vêm, quantos vão? Vejo cinza e rosa do Tomiotaki E ouço o finito tic-tac do meu coração E ouço o finito tic-tac do meu coração